Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que em 2021 o DF registrou o menor índice de homicídios dos últimos 45 anos. E mais, houve uma quebra de mais de 17% nas tentativas desse tipo de crime. No ano passado foram registrados 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Índice mais baixo desde 1977, que teve 14 por 100 mil. A Secretaria atribui a redução às políticas adotadas, como por exemplo o programa DF Mais Seguro. Projetos que contribuíram para que o Distrito Federal superasse, ano passado, os recordes históricos de 2019 e 2020, com as menores taxas de homicídios dos últimos 39 e 41 anos, respectivamente. Outros fatores que contribuíram para esse cenário foram o uso da tecnologia e do trabalho de inteligência. O trabalho integrado das forças de segurança também fez toda a diferença, de acordo com a Secretaria. E para conversar sobre a segurança na capital do país, o nosso convidado de hoje é o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, que honra recebê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Mais uma vez o convite. Maravilha. Um balanço super positivo de 2021, né? Muito positivo. Realmente são números históricos. Quando a gente coloca e vê essa redução que tivemos, tanto no índice de homicídios, quanto também no número absoluto, né? Desse tipo de crime. E o que resultou aí, realmente, que nós tivéssemos menos vítimas, né? Já era uma meta apertada, né? Porque 2019 nós reduzimos esses índices. 2020 foi um ano excepcional também. E era um desafio em 2021 para manter esses números. Lógico que nós trabalhamos aí para que não ocorra, o ideal é que não ocorresse crime, né? Mas a gente trabalha sempre para evitar e aí tendo como parâmetro os números do ano anterior, né? Ou dos anos anteriores. E realmente foi com esse programa robusto, que é chamado DF Mais Seguro, que possui uma série de ações e projetos, né? Pautados aí em inteligência, análise de dados, né? Análise dos índices, direcionando o trabalho das forças. E um trabalho integrado da Secretaria de Segurança Pública e das Forças de Segurança, nós obtivemos aí esse resultado super positivo. Realmente são dados históricos. Hoje a gente pode dizer que a gente tem realmente um DF muito mais seguro. Quando a gente compara aí, ou seja, nós tivemos o menor número de homicídios dos últimos 22 anos, mas quando a gente pega no índice de homicídios, ou seja, por 100 mil habitantes, é o melhor de toda a história. De toda a história, desde 1977, quando se começou a mensurar, a medir esse número de homicídios. Vou te fazer uma provocação aqui. A pandemia não contribuiu para essa redução? É, a gente não tem nenhum estudo técnico nesse sentido, de que a pandemia tenha diretamente contribuído para a redução desses números. O que ocorre é que durante a pandemia, realmente, as pessoas circulam menos, há menos circulação de pessoas nas ruas, a gente passou um período em que o comércio também esteve fechado, só que isso ocorreu muito forte em 2020. Em 2021, se a gente for comparar 2020 e há anos anteriores, a gente começou a retomar as atividades, tanto que hoje o comércio está funcionando desde aí de quando? Desde o meio do ano passado, né? A gente teve aquele fechamento no iniciozinho ali, março e abril, mas a gente já voltamos à questão das festas, voltamos à questão do funcionamento dos restaurantes, bares, até um pouco mais tarde. Realmente, a gente vê que a coordenação do trabalho direcionado ali das forças de segurança tem surtido efeito na diminuição desses índices. Quando o senhor fala, vou falar assim por respeito, porque é muito novo, quando você fala de forças de segurança dessa união, você está se referindo a quê? Eu estou me referindo às forças de segurança do DF, que são Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e DETRAN, que são aquelas instituições que estão vinculadas à Secretaria de Segurança Pública. Uma decisão do governador Ibanez Rocha, desde o início do governo de 2019, foi o quê? Ele colocou a coordenação das forças de segurança na mão do secretário de segurança pública. Não era assim, anteriormente? Não era assim. A gente via que realmente faltava essa questão da coordenação. As forças possuem a sua autonomia de trabalho, mas a coordenação, as políticas públicas são ditadas pela secretaria e há ali sim a concentração na coordenação dessa atuação. Cada um atuando dentro da sua área de atribuição, ou seja, tem a sua autonomia. A Polícia Civil desenvolve o seu trabalho, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, só que há uma integração nessa atuação. E essa coordenação, essa integração é feita pela Secretaria de Segurança Pública. A atividade fim é desenvolvida pelas instituições. Até de forma legal, é assim que ocorre. Mas há uma coordenação e há uma sincronia muito boa, não só da Secretaria, quanto também dos comandantes e dos diretores gerais dessas instituições. Perfeito. Queria que você explicasse um pouco o programa DF Mais Seguro e fizesse um balanço de quais cidades receberam esse programa e de que forma ele atua. O DF Mais Seguro é um programa maior que engloba todo o DF como um todo. E nós temos diversos projetos e ações, por exemplo. Um dos projetos é a Cidade da Segurança Pública, onde a gente leva ali realmente uma estrutura da Secretaria de Segurança Pública e das Forças de Segurança. Passamos ali metade de uma semana naquela localidade, trabalhando de forma intensa a repressão e a prevenção. Fazemos reunião com lideranças locais, sejam sociais, com o Conselho de Segurança Pública. Visitamos todas as unidades de segurança pública, delegacias, batalhões, conversamos com o efetivo. E realmente tratamos os temas ali, aqueles crimes que estejam destoando naquela área. E a gente percebe que quando a gente está na área realmente há uma redução. E quando a gente vai saindo aos poucos, essa redução tende a se manter ali dessa forma. Temos também, por exemplo, a área de segurança prioritária, que nós trabalhamos na estrutural, conversamos até aqui em outra oportunidade, onde a gente desenvolveu um projeto na cidade estrutural lá de três meses, e depois por mais três meses, tratando não só questões de segurança pública, quanto questões sociais também, com as diversas outras secretarias, mas que repercutem na segurança pública. Temos a Operação Quinto Mandamento, que essa todo final de semana realizamos. Essa envolve não só as forças de segurança, quanto também órgãos de fiscalização. A Quinto Mandamento é uma operação destinada à preservação da vida. O Quinto Mandamento é o Não Matarás. Então, a gente trabalha ali na repressão ao porte ilegal de arma, tráfico de drogas, venda irregular de bebida, porque grande parte dos crimes violentos, eles envolvem também o consumo excessivo do álcool. Então, se trabalha essa questão. E na fiscalização também desses locais onde essa bebida é vendida, e ali possivelmente possa estar havendo também o consumo ilegal de droga e tudo isso. Ou seja, todo final de semana a gente roda numa cidade diferente isso daí. E a gente trabalha também, nós temos outro mecanismo, Renata, que é o CAISP, que são os conselhos da Áreas Integradas de Segurança Pública, onde a gente trabalha de forma regional cada localidade do DF. Então, os comandantes regionais de força, chefe da delegacia, comandante do batalhão, ali o agente de trânsito daquela localidade, o comandante do bombeiro, se reúnem mensalmente e ali a gente discute os dados e os índices criminais do mês anterior e como está se apresentando a criminalidade naquela localidade. Dessa forma, a gente consegue direcionar o trabalho daquela força de segurança que atua naquela localidade com como se apresenta ali a dinâmica do crime naquela região. Então, por exemplo, em Taguatinga se percebe que no mês anterior houve um aumento no roubo em coletivo. Então, a gente precisa atuar na repressão, enfrentando. Então, identificando se tem algum tipo de quadrilha atuando ali, se é ponto específico, onde aconteceu e atuar ali. Vamos supor que em Sobradil a gente verifica que houve um aumento à rouba transeunte. Então, a gente trabalha em cima do policiamento dos locais onde pode estar ocorrendo também esse tipo de crime. O mapeamento mesmo, né? E a partir desse mapeamento, há um trabalho mais intensificado nessa criminalidade. E o direcionamento. O intensificado e o direcionamento. Ou seja, a gente não trabalha o DF como um todo, mesmo porque a gente possui, cada região possui a sua peculiaridade, né? A sua dinâmica de apresentação, até como o crime se apresenta ali. Secretário, é público e notório que o governo federal tem uma política armamentista. Então, o governo federal modificou aí as leis para facilitar com que o cidadão comum possa adquirir armas e até várias armas, né? E aí tem os CACs também, que são pessoas que, enfim, participam de clubes de tiros e tal. Então, enfim, há toda uma política que facilita essa compra e essa aquisição de armas. E o Distrito Federal, a gente fez uma matéria sobre isso. Se não for a cidade que tem o maior número de armas por pessoa, é uma das maiores, né? Se eu não me engano, até a maior, que aumentou essa arma por pessoas e eu digo por pessoas comuns, não por policiais. Como é a política nesse sentido? Porque se você facilita, às vezes a pessoa pensa que qualquer um pode comprar uma arma, né? E, às vezes, até compra mesmo, de forma ilegal. Não passa por todos os trâmites que necessita. Como é a fiscalização nesse sentido? Uma questão é a aquisição da arma de fogo, né? Que foi o cidadão, preenchendo aqueles requisitos, pode adquirir e possuir uma arma de fogo, ter a posse dessa arma e mantê-la para a sua proteção pessoal dentro da sua residência, dentro da sua propriedade rural, o que seja. Uma outra situação é o porte de arma, que é diferente. As pessoas não podem portar a arma, a não ser que possuam o porte de arma e os requisitos são muito mais restritos com relação a isso, né? A fiscalização que se dá, a polícia está na rua, trabalhando, fiscalizando. Caso aborde algum cidadão que esteja portando uma arma, ou seja, esteja com uma arma, carregando fora da sua residência, né? Ele vai ter que apresentar ali a documentação em relação àquilo. Ou que ele tenha um porte, por exemplo, um policial, né? Um militar, algum sim. O policial como um todo, ou que seja algum cargo efetivo, um órgão, um fiscal, pode ter o porte de arma e estar portando a sua arma e estar ali de forma legal. Agora, se a pessoa está portando uma arma e não possui ali autorização para isso, existe um crime específico, que é o porte ilegal de arma, e essa pessoa é detida, é recolhida, é levada, né? E aí são feitos os trâmites legais de prisão daquela pessoa por estar portando uma arma de forma irregular. Isso é assim que a gente trabalha. Inclusive, ano passado, a Polícia Militar trabalhou muito fortemente com a Polícia Civil, né? Em diversas ações que nós fizemos, e foram apreendidas quase 1.600 armas nas ações durante todo o ano, né? Nas abordagens que foram feitas, nas diversas operações que foram realizadas aqui no Distrito Federal. Vou te provocar mais uma vez. A gente sabe que a Polícia em geral do Distrito Federal é uma polícia muito bem preparada, é uma polícia conhecida, inclusive, no Brasil todo por esse preparo. Muito bem preparada mesmo em todos os sentidos, né? No entanto, existem alguns casos raros, alguns casos, repito, raros, mas existem, de policiais que muitas vezes vão se divertir, né? Vão beber e estão armados e aí cria-se ali alguma confusão e às vezes até tiros ou trocas de tiros. Existe alguma recomendação, alguma orientação se o policial for se divertir, for consumir álcool, não levar a arma? Existe alguma orientação nesse sentido ou não? A atividade policial, ela requer ali um empenho do cidadão, é um trabalho diferenciado, como você colocou, o preparo das nossas forças de segurança é muito bem feito, a qualificação do nosso homem e mulher da segurança pública, não só o preparo, o desempenho, a atividade que é desenvolvida tanto pela Polícia Militar quanto com a Polícia Civil. E portar uma arma de fogo, não é uma obrigação que o policial tem, mas também gera uma responsabilidade muito grande. O ideal é o quê? Ele estando a serviço, ele tem que estar armado, né? Mas ele tem um porte de arma 24 horas, mesmo porque, dependendo da situação, há necessidade daquele policial possa vir a agir. Além disso, como ele se expõe também na sua atividade, até por uma questão de segurança pessoal, muitas vezes ele pode se colocar numa situação de ser reconhecido, de que tenha que agir, de que tenha que se antecipar e ali acabar tendo que utilizar esse armamento, né? Que pode ser ou funcional ou de uso pessoal. Ou seja, o policial, ele tem esse porte de arma 24 horas, 7 dias por semana. E tem, da mesma forma, a responsabilidade também de se manter de acordo com o que a norma prevê. De forma alguma pode exceder. E as instituições que estão aí de segurança pública, as polícias, têm o seu regramento e, de forma alguma, coadunam com qualquer tipo de desvio de conduta. Então, se o policial sabe, por exemplo, que vai sair, vai consumir algo, está no local e pode haver algum tipo de excesso, ele tem que evitar. Inclusive, às vezes, até evitar frequentar certos ambientes, dependendo do que for, porque ele pode se colocar numa situação... De perigo para ele mesmo. Ou numa situação onde realmente ele possa ser levado a agir de uma outra forma. E o ideal é que ele não faça. Então, as nossas academias preparam o policial para isso. Para que ele possa, sim, se manter, portar a arma e saber como se colocar, como está e como agir. Agora, qualquer tipo de excesso que é cometido é caracterizado como desvio de conduta funcional ou como crime. E ele vai, sim, aí, dependendo daquele que comete algum tipo de irregularidade, ser passível de punição após o devido processo de apuração e tudo isso, mas as forças de segurança, assim agem e assim a orientação é dada também. A formação também, o policial, quando passa pela formação, já também sai das escolas e das academias com esse tipo de preparo, sabendo o quê? Como se portar nessas situações. Tanto na vida profissional, quanto também na sua vida civil, na sua vida normal de convivência com a família, com as pessoas como um todo. Perfeito. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande também, né? Um equilíbrio muito grande, inteligência emocional, portar uma arma. Às vezes as pessoas têm essa vontade, né? De portar uma arma, mas é uma responsabilidade muito grande, né? E você tem que ter aquela consciência, né? De que você portando uma arma também, às vezes a pessoa se sente segura, mas tem que ter o preparo para isso. Você se coloca em risco também, né? Quem porta uma arma, né? Sabe que numa situação em que tenha que agir e venha sacar uma arma, realmente ali consequências virão daquele ato. E só quem possui o preparo para isso realmente pode estar. E o preparo passa também até por essa questão do preparo da consciência, do preparo emocional, até da situação de saber como reagir, se reagir e quando reagir. É. Por isso o perigo, né? Dessa liberação, assim, de armas, né? Porque como você falou, o policial tem todo um preparo. Ele passa meses ou até mesmo anos, né? Ou até a vida mesmo toda, tendo um preparo emocional, um equilíbrio emocional para isso. E aí muitas vezes a pessoa tem uma arma em casa, discute com a esposa, ou até mesmo tem pensamentos suicidas, e num ímpeto ali pode, enfim, cometer um crime que poderia ter sido evitado, né? É. A questão da aquisição das armas, a posse da arma, hoje passa por tudo isso. A pessoa faz um... É submetida a um teste psicológico, né? O teste também técnico, para possuir uma arma na sua casa para defesa pessoal, né? Como eu disse, isso aí, a lei, assim, vem, ela rege dessa forma e portar ainda a responsabilidade é muito maior. Danilo. Secretário, esse é um ano de eleições. Tivemos as eleições anteriores aí, os ânimos um tanto quanto exaltados, acirrados, e esse ano também promete ser um ano bastante quente com relação a isso. Como que está sendo a preparação para as eleições aqui no Distrito Federal? Renata, a intenção nossa é que a gente mantenha o protocolo que já existe hoje na atuação dessas manifestações. Brasília é o palco, né? É, é verdade. Das manifestações, Brasília foi criada para isso. Então, a gente comumente recebe manifestações aqui. Ano passado, a gente teve um grande teste, que foi no dia 7 de setembro. A gente teve uma manifestação muito grande na Esplanada dos Ministérios, onde a gente vê uma concentração de pessoas ali, e realmente as forças buscaram ali se preparar e montar um protocolo às forças de segurança para que a gente garantisse ao cidadão para que ele pudesse se manifestar. Esse protocolo prevê que a gente faça reuniões prévias com aquelas pessoas que pretendem se manifestar. Geralmente, esses grupos são organizados, eles registram junto à Secretaria de Segurança Pública a intenção de se manifestar, e esse registro é tão somente para que a gente possa dimensionar e preparar ali o efetivo para que a gente possa garantir a segurança dessas pessoas. Então, fazemos reuniões prévias, chamamos essas pessoas, colocamos ali já dispostos quais serão, se vão utilizar carros de som, como vai ser a movimentação, deixamos claro que vamos fazer linhas de revista para garantir que ninguém ingresse lá com uma arma ou com algum objeto que possa ser utilizado ali contra alguma pessoa. Tudo isso para garantir, primeiro, a segurança das pessoas e o direito de manifestação que elas têm. Então, a gente deve utilizar esse protocolo que já vem dando certo. A gente pega os dois últimos anos que a gente utilizou o protocolo, não tivemos nenhum tipo de incidente e a gente crê que esse ano também, se Deus quiser, vai ser dessa forma. E nos locais de votação? Há uma preocupação também nesse sentido? Aí é no dia de votação. No dia de votação, aí há uma preparação específica que vai ser, não só com as forças de segurança do DF, aí envolve as forças federais também, TRE, TSE, para que a gente possa fazer o policiamento desses locais, onde há realmente os locais de votação e que não ocorra nenhum tipo de incidente, que seja incitação ou tipo de violência que se impeça a pessoa de exercer o direito de sufragio dela. Perfeito. Queria falar sobre um tema extremamente delicado também, que é a questão do feminicídio. Nos anos de 2019 e 2020, o DF conseguiu reduzir esse crime, no entanto, em 2021, houve um aumento de 40%, foi isso? É, Renata. Eu gosto de colocar, esse é um tema que realmente tem que ser discutido, a sociedade civil tem que discutir, a imprensa e o que a gente coloca. A melhor forma de a gente evitar o feminicídio é a cultura da denúncia, a gente discutir o tema, trazer, ampliar a discussão. Por isso, nós lançamos ano passado um painel colocando todos os dados, onde todo mundo tem acesso. Inclusive, a gente traz transparência para isso. E a gente registrou em 2021, sete casos a mais em comparação a 2020. Tá, por isso que nós 40% são sete casos a mais. Mas a gente queria que não fosse nenhum a mais, ou nenhum feminicídio. A gente trabalha com isso. E realmente não é a cultura da redução do número, tão somente. A gente tem que ter a cultura da não ocorrência do crime. Mas quando a gente pega 2020, a gente teve uma redução histórica. 2020, enquanto o Brasil todo apresentou aumento de 5%, nós reduzimos em 47% os números de feminicídio no Distrito Federal, 2020. Quando a gente pega 2021, essa meta era muito difícil de ser cumprida, apesar de que a gente trabalhe para que não ocorra o crime. Mas nós fechamos 2021 com sete casos a mais. Mas se a gente comparar 2019 e 2018, esse número é menor do que esses anos. Ou seja, não é um número absurdo, né? É um número muito ruim. É um número ruim porque a gente teve 24 vítimas de feminicídio. A gente não pode estar aí concordando com isso. Em 2020 foram 17. Na verdade, houve até aí uma... A gente tem ajustado esses números. Fala assim, por que que às vezes o índice que vocês publicam depois sofre algum tipo de correção? Porque nós estudamos, Zena, todos os crimes de feminicídio que ocorreram de 2015 até os dias de hoje. Isso é feito pela Câmara Técnica. E a gente estuda desde a ocorrência até o desfecho dele. E a gente percebe que em 2019 houve uma desclassificação. O feminicídio que estava classificado como feminicídio foi classificado para homicídio. E em 2020, nós tivemos três feminicídios que foram desclassificados... 2020 não, desculpa, 2021, se eu não me engano, que foram desclassificados para homicídio. Então, a gente vai fazendo esses ajustes aí que sejam nesses números. Mas, enfim, a gente precisa desenvolver a cultura da discussão, a cultura da denúncia, colocar esse tema em discussão, trazer realmente a sociedade, a imprensa, a academia, para que a gente possa estudar esses dados, desenvolver políticas públicas e fazer com que as pessoas denunciem. A melhor forma de a gente evitar a violência doméstica é denunciar. Por isso, temos aí um projeto que se chama Meta a Colher. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher. Verdade. E tentar conversar sobre o machismo, que ainda existe e é muito forte na nossa sociedade. Embora muitos ainda neguem isso, a nossa sociedade ainda é muito machista. O homem acha que é dono da mulher e, muitas vezes, quando a mulher quer sair daquele relacionamento, ele não aceita. E aí, mata, parte para a agressão, né? Pois é. Você vê que aí, para o projeto, nós temos o programa Mulher Mais Segura. Tem diversas frentes. Tem a Câmara Técnica, tem essa questão do Meta a Colher, tem uma aliança distrital. Mas tem uma questão também da conscientização de crianças e também do tratamento daqueles homens que acabam ali sendo autores da violência doméstica. De você desenvolver também. Nós temos um grupo reflexivo na Secretaria de Segurança Pública. Quando a gente tem envolvimento de violência doméstica de algum agente da segurança pública, é oferecido a ele, que ele frequente, para que a gente possa discutir também com ele. Por que agir dessa forma? Não é assim. Sim, a gente também precisa ser ouvido, precisa de ajuda. E o ideal é que a gente possa prevenir, e naquela relação, porque nós estamos tratando de relação entre pessoas. Quando a gente fala, o feminicídio, eu costumo dizer que o feminicídio é o fim trágico da violência doméstica. Então existe, às vezes, um relacionamento ali amoroso, um relacionamento entre aquelas pessoas, e que não é simplesmente cortar esse relacionamento. Muitas vezes, tratando-se esse relacionamento no início, e evitando que se prossiga com algum tipo de violência, seja física, seja moral, se possa salvar aquele relacionamento. Muito obrigada pela sua participação. As portas estão abertas aqui. Esse é um tema que toda a sociedade quer saber, tem o direito de saber. E que bom que nós temos os índices positivos. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Agradeço uma vez mais a oportunidade. A gente está sempre à disposição, é sempre uma satisfação estar aqui contigo. para a gente poder estar discutindo segurança pública. Se deixar, nós falamos aqui sobre diversos temas. E vamos aí, mas a gente está sempre à disposição. E a gente vai voltar, sim, para falar de outros temas durante esse ano. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Eu que agradeço. O Banjo de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Se possível, se vacine, use máscara, se cuide. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.